Olá, amiguinhos! Vamos aprender a família silábica do X? É, Xé, X com I, X, X com O, Xó, X com U, de X, 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 X de Xadrez, Xadrez Xé De xeroxi Xeroxi X De xilofone Xilofone Xó De xô Xô, mosquito Xú De xuxinha Xuxinha Xá Xé X Xó Xú Xá Xé Xí Xó Xú E aí, gostou do vídeo? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Tchau, tchau! Xó